Saudações, galera de Guarulhos! Eu estou aqui hoje no Lago dos Patos para falar de uma coisa muito importante, que é o combate à violência contra o idoso. A gente tem diversas atividades contra a violência do idoso, que ela acontece de muitas formas. Às vezes é o abandono, às vezes é a violência física, enfim, por isso que nós, a Prefeitura, enfim, todos os conveniados, todo mundo tenta ajudar numa campanha para que isso não aconteça. Seja a violência financeira, seja a violência física, seja essa violência institucional, o abandono, tudo isso a gente precisa combater. Dia 15 de junho é uma data emblemática porque é o dia de combate à violência do idoso. Então, esse monte de atividades costuma acontecer em junho por conta disso. A gente veio aqui para conversar um pouco, para saber da importância do idoso. O idoso que tem sempre o registro da história, o idoso que tem a lição de vida, o idoso que tem muitas histórias de amor. Então, a gente conversou com algumas pessoas, algumas pessoas que conviveram aqui há muito tempo, algumas pessoas que namoram há muito tempo e que tem muito de lição para passar desse amor. E nós conversamos com pessoas responsáveis para explicar o que é essa violência. E vocês vão ver tudo isso agora. Estamos aqui na casa da avó com a Elisângela. Ela vai falar um pouquinho dos eventos, tem muitos eventos. Tem uma data comemorativa para a gente lembrar, é 15 de junho, é isso? Isso, a ONU em 2006 instituiu o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência à Pessoa Idosa. É comemorado no dia 15 de junho e nós aqui da Prefeitura de Guarulhos estamos numa semana com várias ações. Estamos hoje aqui na casa da avó, tivemos uma caminhada um pouco mais cedo, que foi promovido pela região de saúde 2, Cantareira. Tivemos aí uma participação de mais de 200 idosos e levantando realmente essa bandeira, né? De que chega a violência contra o idoso. Mas Elisângela, o que é a violência contra o idoso? Porque às vezes uma pessoa pode cometer violência e não perceber que está cometendo essa violência por conta de não ter vivido o suficiente para ter essa percepção. Na verdade, a violência é caracterizada como qualquer ato único ou repetitivo que causa prejuízos à pessoa idosa. Os maiores casos e maiores índices de violência contra o idoso são cometidos dentro da própria casa. E quanto mais frágil estiver esse idoso, mais fácil dele ser vítima de violência. Então, por isso que a gente tem trabalhado tanto com a conscientização, quanto o apoio aos cuidadores e também promovendo o envelhecimento ativo, para que esse idoso, estando cada vez mais saudável, independente e autônomo, ele consiga gerir o próprio cuidado. Então, por isso que a gente tem atividades de andar e de festas, para mostrar também que a vida continua e continua muito boa, né? Sim, com certeza, com certeza. O envelhecimento é uma dádiva, né? Se tivermos sorte, nós envelheceremos. Então, o envelhecimento deve ser vivido com alegria e com qualidade. É nosso objetivo é chegar lá. É isso aí, com certeza. Bom, estamos aqui com o... Severino. Severino e a... Desterro. E a Desterro? Desterro. Desterro. Desterro e Severino, que são um casal há mais de 50 anos. Gente, a gente está aqui para falar de violência contra o idoso, mas a gente também está aqui para falar de amor, né? Porque esse casal aqui está junto há mais de 50 anos. Quem está contando? Ela ou você? Eu posso contar. Ela, você pode contar? Como é que foi essa história? Nós nos conhecemos em 68. 68. 68. Faz a conta aí em casa, 68, que eu... E casamos em 71. Olha só. 68, 71, vai fazendo a conta aí. E como é que foi que vocês se conheceram? Nós se conhecemos... Tinha os parentes dela que moravam a vizinha da gente, né? A gente se conheceu, né? Você já sabia que era a mulher da sua vida? Bateu o olho e falou, é essa? É, já. Olha só. E você, já sabia que era quando você conheceu ele? Qual foi a sua primeira impressão? Olha, quando eu vi a primeira vez, né, que ele pediu o namoro, eu já falei... Perguntou se eu tinha namorado. Eu falei que não, só se fosse você. Olha só. Não, não. Peraí, peraí. Só se fosse você. Foi. Aprendam essa cantada aí. Você que tá em casa, aprenda essa cantada. Chegou aí, tem namorado? Só se for você. É. Foi no casamento do meu irmão, né? Eu fui madrinha do casamento do meu irmão. Eu morava na cidade, estudava numa cidade, mais no sítio. Muito amigo do meu irmão, né? Aí, quando foi na festa do meu irmão, ele pediu... Sem namorado, eu falei, não, só se for você. Olha isso. E aí vocês estão... Aí eu comecei a namorar. E foi... Já damos. E como é que foi esse período todo? Correspondeu as expectativas quando você falou, só se foi você esses 50 anos? Sim. Valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Ela tá falando com brigo nos olhos, tá, gente? Não, sim, foi. Valeu a pena. Tô o primeiro namorado meu, né? Você é o primeiro namorado? Tô de 19 anos. Agora vou dar uma pergunta complicada. Foi sua primeira namorada? Foi. Tá bem. Ainda bem. Temos aqui, então, um caso. Gente, quando a gente vai pensar em qualquer coisa em relação à violência, a gente tem que pensar que é isso. Envelhecer não é nenhum grande mistério. Envelhecer é realizar um sonho. É passar por uma jornada. É passar o que passou aqui, Severino e Desterro. É ter história pra contar. É história de amor. É história de vida. É passar ensinamento. Então, o exemplo desses dois aqui serve pra cada um e serve pra gente aprender. A gente olha pra essas pessoas e aprende. Então a gente não tem que cometer violência. A gente tem que ter esse clima de amor. E o que é mais legal é que a gente tá gravando isso aqui no dia dos namorados, né? Vocês estão assistindo outro dia, tá, gente? Eu não tenho culpa, porque a gente tá gravando no dia dos namorados. Então, vamos pegar um beijo aqui dos dois. Maravilha. A rocha do meu. Estamos aqui com o Márcio. O Márcio cuida da vigilância sanitária. Ele visita essas casas de repouso de idosos. Ele vai ver as condições, né? E, Márcio, como é que é? O que você encontra de ruim, de perturbador, já que a gente tá falando desse combate à violência? Hoje, em Guarulhos, a gente tem 47 casas cadastradas. Entre essas cadastradas, a gente faz a fiscalização monitorada com outros órgãos. Faz uma visita compartilhada. E assim, quando a gente... Tem alguns idosos que foram pra outros centros, centros conveniados, né? Com a prefeitura. E eles encontraram uma outra realidade. Como é que foi a surpresa deles? A outra realidade. Nessa casa onde foi levado, o idoso chegou até a falar, Nossa, agora tem fruta pra me comer. Nossa, o colchão tá adequado. Tem um banho quente. Então, recentemente, a gente fechou, interditou uma casa, né? Encerrou as atividades lá. Tinha um idoso trancado num quarto, todo urinado, sujo. Acomodado no colchão, no chão. Isso não pode, né? A gente tem que fazer um papel bem detalhado. A gente tem que fazer as instituições seguirem a legislação vigente. E tomar cuidado, né? Assim, de visitar e perguntar pro próprio índice querido. Olha, tá tudo bem? Você tá sendo bem tratado? Pra evitar que coisas se aconteçam. Isso, com certeza. A família tem que acompanhar esse idoso na casa. Não é porque você contratou um lugar pra deixar o idoso. Porque é a causa do tempo. Por causa que a gente precisa trabalhar, né? E, ah, vamos colocar numa casa de repouso. Não é só colocando. Você tem que visar a qualidade dessa casa. Não tem nenhuma restrição, por exemplo, Ah, não pode visitar até o horário ou alimentação. Isso, não pode ter restrição de horário de visita dos índices queridos, dos parentes. Bom, galera, é isso. Como vocês puderam ver, a gente tem idosos com muita história. Gente que conviveu aqui e viveu histórias há 50 anos e voltou e viu coisas diferentes. Gente que tem coisa pra ensinar. Gente que tem história de amor. Histórias de amor maravilhosas. Histórias de amor maravilhosas. Então, assim, com idoso a gente aprende muito. A gente tem que combater a violência. Então, quando vocês forem em alguma instituição cuidadora, verifiquem. Tomem esses cuidados que a gente colocou aqui no vídeo. E em qualquer dúvida, diz que sem. É só diz que sem. A gente vai deixar mais informações aqui pra que vocês queiram ver na descrição dos vídeos. Mas diz que sem é a denúncia contra a violência do idoso. Ela mantém o anonimato. Então, você pode ligar tranquilamente. O próprio idoso pode ligar pra fazer uma denúncia. Pra que todos os órgãos possam trabalhar contra a violência. Tá bom? É isso. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho